E aí, é mais uma? Não é simples um acúrtico, mas sem a palavra de Deus sendo pregada Pensei que eu tava certo com as coisas desse mundo Sem incerteza veio meu Senhor e mostrou tudo Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome Pra sempre seja louvado, sempre o Senhor que vem com a paz Quando eu fico alegre com gostinho de quero mais Essa alegria que se move no meu corpo Desde que a tua face é semelhança ao meu rosto Essa alegria que se move em mim Eu canto como o Rei Davi Essa alegria que se move em mim Eu danço como o Rei Davi Esse teu amor é condicional Sinto uma presença comigo, um alto astral De joelho eu estou no chão Implorando pelo seu amor, pelo seu perdão Sinto a tua presença aqui no meu quarto De tanto chorar Eu já vejo teu all five Esse teu amor é condicional Quando fico triste tu corre e me dá um abraço Essa palavra Essa palavra eu digo Essa palavra é sincera Nas asas eu estou protegido Agora eu levo a sério Esse teu amor é condicional Eu levo a sério o namorado Eu levo 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 o namorado Oh, 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 oh